E hoje, o grande dia, estou no auditório do Teatro da Cidade do Saber, juntamente com a revista Nossa Metrópole, que realiza a sexta edição do Prêmio Empreender Camaçari, a maior festa do empreendedorismo do local. A premiação é para as empresas que se destacam em Camaçari pelos diversos segmentos no mercado local. O prêmio irá destacar, desta vez, um total de 66 empresas. Aproveita, você que ainda não está inscrito no canal, solta o dedinho, se inscreve e não esqueça de ativar o sininho. Roda a vinheta! Estou aqui com o prefeito de Camaçari, Elinaldo. É um prazer estar com você aqui no nosso canal, Elinaldo. É um prazer meu e você estar aqui participando e cobrindo essa grande festa, dessa grande revista, que é a nossa metrópole, representada por Fabiana Monte e por Marlene Ferreira, duas guerreiras que venceram a vida aqui na nossa cidade, no ramo de comunicação, tem uma grande revista. Todos os camassarienses ficam felizes quando aparecem nessa revista e que hoje esse mecanismo, mecanismo importante, que é o Troféu Empreender, que é para valorizar e premiar todos os ramos de negócio do nosso município. Nossa cidade é conhecida pelo polo industrial, pelo polo automotivo e por quase dois quilômetros de praias, praias bonitas. E vem crescendo também e avançando no ramo de negócio de todos os setores. E Fabiana Monte e Marlene, frente à nossa metrópole, vem promovendo já há seis anos esses grandes eventos, que eu tenho participado. E para mim, como prefeito, eu fico feliz, que é de grande importância incentivar todos os empreendedores do nosso município, de vários ramos de negócio. É importante incentivar. estar todos felizes, que foram premiados e também os seus familiares. É uma satisfação e também já parabenizo você por esse seu belíssimo trabalho também aqui em Camassari. Eu que agradeço. É um trabalho de uma equipe, também para parabenizar toda a nossa equipe, Deus tem nos ajudado. Temos feito um mandato discutindo todos os investimentos com a população para aplicar o dia de maneira correta e vendendo o certo. Estou aqui com Eloá Joias. Eloá, é uma satisfação estar aqui com você, com essa beleza ímpar. Olha a gente para ela, que coisa linda. Qual é a satisfação em você estar recebendo esse prêmio Empreender Camassari? É um alto reconhecimento, vem de muito trabalho, de muito esforço para hoje a gente estar podendo receber esse prêmio. Foi um prêmio de pesquisa, foi a população que escolheu. Não foi escolhida por mim, nem pela empresa, mas sim pelos nossos clientes que nos colocaram aqui hoje. Então eu agradeço a Deus e sou muito grata mesmo por tudo. E se eu quiser comprar umas semi-joias lindas aqui em Camassari, onde é que eu encontro? Você só vai encontrar na Eloá Joias. Conquiste um coração. Olha o que eu encontrei aqui, Nayara Costa. Ela que é uma das grandes homenageadas hoje aqui no Empreender Camassari. Como é que você se sente pela quarta vez sendo homenageada nessa festa aqui, que é uma festa realmente de peso para todos os empreendedores do local? Assim, é um privilégio poder participar desse prêmio Empreender Camassari, por eu ser empreendedora. Já é a quarta edição do prêmio Empreender, que o Salão Nayara Costa, ele é homenageado pelo empreendedorismo. Me vejo uma pessoa empreendedora aqui na cidade e é um privilégio estar aqui hoje recebendo esse prêmio. Fruto do seu trabalho que é maravilhoso e que já está chegando em Salvador, gente. Você vê como ela é bem requisitada aqui e faz jus a esse prêmio. Já está chegando também em Salvador, juntamente com a empresa Ponto 7. Estou com a Fabiana Monte, idealizadora desse projeto maravilhoso aqui em Camassari. Fabi, tudo bom? É uma honra estar aqui com você, juntamente com esse projeto maravilhoso. Por que você idealizou esse projeto Empreender Camassari? Olá, é uma honra ter aqui a Daniela Bacelar no nosso evento. Agradecemos a presença de vocês. Bom, o Prêmio Empreender Camassari, ele vem com o objetivo de valorizar, de impulsionar, de dar destaque a quem merece. E nós acreditamos que quem merece esse destaque são os empreendedores locais. Então, essa é a ideia do Prêmio Empreender. É valorizar, é potencializar a nossa gente. E você já está com a ideia do próximo ano, já o 7.1? Com certeza, né? É um evento já consolidado, é um evento que a cidade abraçou. E com certeza, a partir dos próximos dias, já estaremos planejando a sétima edição do Prêmio Empreender. Já é um sucesso, tenho certeza disso. É um prazer estar aqui, ser convidada para você, para a gente colocar essa matéria no canal do YouTube Daniela Bacelar. Nós é que agradecemos, né? Essa é a nossa ideia, é fazer de cada ano um evento melhor, um evento que surpreenda e que encante as pessoas. E, ao que parece, estamos conseguindo. Aproveita, diga também as suas redes sociais para as pessoas entrarem e conhecer a revista Metrópole, né? Isso, é a revista Nossa Metrópole. Pode seguir a gente no Instagram, pelo arroba Nossa Metrópole, no Facebook também encontra a gente na página Nossa Metrópole. Obrigada. Obrigada, meu amor. Gratidão me define em poder mostrar a você essa linda festa em homenagem aos empreendedores de Camaçari. Aproveita, você que gostou desse vídeo, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo, como sempre.